Nossa mano, eu acho que é uma das melhores coisas que é incrível de se viver, é uma aventura nesses lugares no Brasil Você conhecer cada estado, você conhecer as coisas que mais chamam a atenção, é incrível Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Eu estou de... Pó! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje começa como, vocês já sabem, regra de casa Deixando aquele vosso like especial maroto e muito gostoso No início do vídeo, para fortalecer o Mano Bu E não te esqueça, né? De fazer parte, ativar o sininho das notificações Que é do meu maior agrado, eu agradeço bastante Que o vídeo de hoje, será um vídeo muito top Nós vamos conferir a nossa amiguinha, a Olga do Brasil É uma isla, é Noronha, algo assim É Noronha, eu quero saber o que é que tem nesse lugar Que ela fala aqui, ó, a melhor aventura que ela está a ter Sem mais delongas, bora para o vídeo Que deve ser muito, mas muito... Interessais O que é que foi? Cara do oito Teio Cara de quê? Eu não entendi, Olga Eu estou tranquilo Estudo os brasileiros também Ok Ok que chegou na minha cabeça pela uma vez, ao menos. Bem-vindo a Fernanda de Naronha. Oh, Fernanda... Ah, eu lembrei só o Noro, Fernanda de Naronha. Pernambuco, Nordeste Brasileiro. Pô, já começa com as incríveis atrações, né? É... Incrível. Agora eu queria mostrar alguns lugares aqui pra vocês. Não sei como que tá o som, porque o vento tá de verdade forte. O Oceano aberto, né? A ilha não protegida por nada. Não tem algumas montanhas. Essa aqui é praia completamente aberta. E por isso pode ter algum ventinho. Mas quero gravar nessa câmera pra fazer imagem mais rico, mais suculento. Porque... Mais suculento. De verdade, esse pedaço de Brasil que é tão desconhecido e tão cheio das lendas. Que eu tinha pensado absolutamente errada sobre esse lugar. Nossa, eu estou sonhando destruir... E o que que pensava alguém? Qual imagem eu tinha na minha cabeça sobre Fernanda de Naronha? Ah, no Caribe Brasileiro. Caribe? Algumas praias. Aguinha Azul, onde... Os modelos com biquíni... Os modelos? Tirando foto... Os ataques da russa. Um piquetel. Um lugar chique, onde tudo é super luxuoso, arrumado e preparado já pra você. Esperando somente você só chegar, deitar e... É, desfrutar. O Caribe, né? O Caribe. Onde você basicamente come, dorme e olha e... Nossa Senhora, eu estava completamente errada. Vou parar de filmar aqui. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. E muito mais... Inesquecível. Oh, é inesquecível. Gostei dessa também. Intensamente, deveria aprender como esse cara. Olha a quantidade do... Protetor solar que ele colocou no rosto. Nossa. Parece... O cara encheu o protetor solar... De todo o rosto. Olha, até ficou... Parecendo que colocou alguma coisa. Tipo... É... Creme e não... E não esfregou como deve ser. Não. É creme, né? Mas... Eu precisava fazer a mesma coisa. Será? Começou a aventura! Tô vendo que começou a aventura. Que cidade é essa, Junior? Minha Nossa Senhora! Por que tudo com essa velocidade? Todo dia nesse carro, hein? Nossa, isso é muito lindo. Uhum. Que que é aqui? Eu decidi fazer uma pequena trilha. Que tem... É uma trilha, não é a floresta. E trouxe-nos pra um ponto final da ilha. Pra ver o oceano completamente. E aqui... Claro que todo mundo sumiu, mas... Tinha... E tu... Teiu... Teiu... Eu sempre esqueço o nome desse... Teiu? Que que é isso? Aqui tu tinha... Teiu... E eles passam aqui absolutamente livre essas ruas. Porque isso é a casa deles. Nossa, ar inexplicávelmente limpo e gostoso. E... Ninguém. 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 Nossa, olha aí! A preciana Olga, com o chapeuzinho dela. Fernando de Nerónia tem que se preparar um pouco antes de ir. Porque... Por exemplo, agora eu vou ver o quê? Eu vou... Ir no ponto mais... Longe da ilha. Mais profundo pro oceano aberto. E você pode chegar lá só de pé. Para não perturbar, para não atrapalhar os animais. E... Ah, tem que chegar a pé, meu. Eu já sinto que minhas batatas vai me odiar um pouco, mas... Minhas batatas? Que que é isso? Minhas batatas? Vocês entenderam essa da Orca? Minhas batatas? Quarentena, cem mil, velho. E agora? Não entendi essa de batata. Vamos ver a aventura da... Da Olguinha. Opa! Chegou numa praia meio assim, assim, ó. Chama atenção, hein? Esse negócio você chama o quê? Piscinas naturais. Olguinha... Olguinha... Olguinha aventura no Brasília. Eita vida! Aquele momento de ficar a pensar, olhar pro mar e pensar. Ficar a refletir. Nossa, mano. Que incrível. A vida. A vida. Mas a vida tem que ser vivida mesmo nesses lugares, hein? Você pode ser... Olha a vista. Aqui saiu uma foto da Olguinha. Você consegue ver. Onde eu coloquei pó, saiu uma foto dela. Olha. Sentiram o sabor da natureza? Vocês já... Já ouviram essa? A vida é bela. Principalmente quando você conhece esses lugares. Você descobre aqui, ó. A natureza é incrível, hein? Nossa, mano. Fernando de Noronha. Olha... Esse lugar onde desce. Praia do Leão. Praia do Leão. Praia do Leão. Quando chega pra tirar as fotos lindas no mirante. Com toda essa vista maravilhosa. E vista aí completamente maravilhosa. Isso é verdade. Mas eu tô aqui procurando... Teiu. Porque aqui tem muita Teiu. Teiu. Só que eles são meio tímidos. E... Desaparecer às vezes. Vou tentar pegar alguns pra você. Quero ver também. Eita, o que que é isso? Tem uma gatinha grandão. Se chama Teiu. Ah, Teiu. Mas eu sempre esqueço o nome. Eu já falei. Teiu. Nossa, tem uma cauda bem grande. Vocês viram? E mais frequentemente que chega na minha cabeça. A cara do Teiu. Eu sempre esqueço o Teiu. 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 A funcionária é muito fofa. Está sussurando no meu ouvido. Olha a moça. Cuidando com esse bicho. É? Ele é fofo, mas não é. Não. Acho que é perigoso. Você é fofo, mas não é? As pessoas da ilha falam que é... Não é fofo ele, não. Quando o Teiu sente que você está perto demais, ele começa a correr na sua direção. Tipo, é pra assustar você. Ah! Pode até marder, mas é hipnotizante muito pra ver eles. Eles são muito... Como se fosse do outro planeta. Eu nunca me lembro. Parece outro planeta. Não sei se eu vim num parque zoológico. Mas num parque zoológico não presta. Não presta com isso de jeito nenhum. De jeito nenhum, gente. Olha aí. Teiu. Ela tem razão quando produci o nome. Vem logo. Teiu. Cara de Teiu. 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 Tem grandão? Essa é... Cara do Uitu. Teiu. Cara de Uitu. Teiu. Tá vindo aí na ladeira, não, rapaz! Ai, meu pai! Caraca do c... Bem-vindo. Aquilo não aconteceu de verdade. Acho que não. Fazer da ilha. Mais simples. Mais curta. De graça. Que é... Não recomendada para as pessoas com claustrofobia. Com muitas outras coisas. Mas desistiremos. De irão ficar lá. Quem tá animado é só o guia. E eu. É só o guia. Nossa, mano. Eu acho que é uma das melhores coisas que... É incrível de se viver. Uma aventura nesses lugares no Brasil. Você conhecer cada estado. Você conhecer as coisas que mais chamam a atenção. É incrível. Nossa, tá escalando. Parece assustador. Mas não é assustador. Não é? Só coloca tênis. Ah, só coloca tênis, né? Pra não se machucar. Olha mais uma vez pra tudo isso. Aham. Que é pra todas as pessoas que comparam Fernando de Naronha com o Caribe. Comparar isso com o Caribe é acender Fernando de Naronha. Não pode comparar não, né? Nossa, eu gostaria de fazer uma trilha. Nossa, daquele jeito ali. Entrar nos bequinhos aí. Até chegar lá no alto lá. No meio é uma montanha. Ah, mas de certeza esse lugar onde estão. Chama muita atenção pros turistas. Tem trilha. Tem pedras diferenciadas. Chama atenção mesmo de turistas. Toda essa trilha valeu a pena pra chegar no furor natural. Vocês já ouviram? O furor natural. Ele é rã em si. Ele é muito feio. Não sei como. Tem muito pedra aí, perigoso. Ui, eles são tão lindos. Quem podia dizer que esse ano aberto é tão morno? Não é quente não, mas morno. Vem, vem morno. Não, morno. Aqui aparenta ser mais suave. Não tem algo que me dá medo. Que nem o jacaré, né? Eles fizeram muito comigo agora. Para de me comer. Vocês são lindos, mas para de me comer. Olha, olha, olha. Ai, que lindo. Nossa, incrível, né? Ver essas aventuras, esse tipo de coisa. De uma pessoa aqui, ó. Praticamente, ela já vive no Brasil. Olha aí os peixes. Você nadar com peixes. Incrível, nossa. Consegue ver até embaixo. A luz do dia, consegue ver até lá embaixo. Água bem cristalina. Eu já prometi muita vida, Marina. Então, agora... Aqui tem um monte das regras, gente. Uhum. Por exemplo, vocês me recomendam protetor, salar, alguma coisa assim. Não pode. Aqui, novo continente. Aqui, Fernando de Naronha. Nas várias piscinas naturais. Nas várias praias. Proibido usar protetor, salar. Então, você escolhe. Ou você fica igual camarão? Não. Ou você não vai ver essas lindeses naturais de Fernando de Naronha. Não. Pra ver, tem que sair da piscina natural, né? Nossa. E aí, vocês viram aí? Caraguejo. Aperta aquele negócio. Qualquer tipo de creme na sua pele. Qualquer tudo. Não pode pisar no fundo das piscinas naturais. Porque as carais. Vida marina. Tem que tudo proteger. Tudo tomar cuidado. Então, cuidadosamente. Olha. É. Cuidadosamente. Olha aí os peixes. Ó. Aqueles peixes mesmo. De color que ó. Você não teria coragem. De colocar no prato, não. É. Aqueles peixes bem bonitinho. É. Passar. São aqueles peixes mesmo que eu falo pra vocês. Escuta o que eu tô falando. Não teria coragem. Eita. O que é aquilo? Tubarão? O que é? O que é? É tubarão? Será que ele é tubarão? Atenção, passageiros. Nem todos os peixes gostam quando vocês gravam eles aqui na Aronia. Por exemplo, tem um tipo de peixe que te morde igual um mosquito. Parece que eles gostam de petiscar você. Literalmente. Gosta de petiscar você. Então, agora mesmo, eu tava ligando a câmera e de novo. Você sente como se fosse uma pequena picadinha. Aham. Mas o que é isso? É só um peixe. Mas tudo isso aqui é inexplicável. Sim, você precisa passar toda essa parte. Você precisa fazer toda essa trilha. Agendar. Se preparar. Se um pouco queimar porque é proibido. Pássaro! Não pode usar nenhum tipo de creme. Não repelente nada na sua pele. E você passa a floresta, mato. Depois você passa o caminho. Depois você passa, tipo, pântano. Ok. A gente já chegou. Você precisa ser preparado pra destruir toda a sua roupa. Mas isso... Tem que estar preparado mesmo, né? Não é nada comparado com o que você veja depois. Essa experiência é um surpreso verdadeiro. Mas na Aronia não é sobre as praias. Deitar com a barriga pra cima com cerveja na praia? Não. Não existe. Isso é tão bem ilegal. Mas para isso, existem outros lugares no Brasil maravilhosos. Aqui, pra na Aronia, você vai descobrir o verdadeiro significado da expressão como aproveitar a natureza. Uh! Aproveitar. Respirar a natureza. Você não usa nada. Você não mexe com nada. Você pode só olhar. Aproveitar. Descansar. E se sentir que você, ser humano, somente visitante no mundo de todos esses animais e peixes. Porque essa é a casa deles. É. Você tem que... Tudo que eles pedirem aí, você tem que obedecer. É a casa dos peixes. Gostei dessa. É a casa deles. Nossa. Mas você teria coragem de colocar um peixe desse no prato? Não. É bonito demais, né? Olha aí. Um peixe azul desse. Não é peixe pra prato, não. É peixe pra aquário esse. Nossa. Peixe azul. Eita, mano. Olha o outro. Um peixe de RGB. De todas as cores. Olha isso aqui. Bem grande, hein? Nossa. Mano é incrível. Você nadar com os peixes desse jeito. É isso mesmo. Esse cara é só ele. Quem morre... É só ele. É tão engraçado. Como a Ilha Fernanda de Naronha é muito alimentada por visitantes. Tem um limite dos turistas na ilha inteira. E na cada trilha você precisa fazer agendamento. Por quê? Máximo 15 pessoas podem entrar na praia. Máximo 20... Não. Eu acho que no grupo maior eu vi que é 16 pessoas. E nem sempre as grupos estão lotados. Porque nem tudo está pronto pra fazer a trilha. Se eles estão no piloto, todas as fáceis. Como as pessoas são bem poucas, as peixes são não assustadas. Eles são não acostumados pra... Música. Aham. Aham. Entendi. Bagunça, barulho, bagunça, barulho, barulho, bagunça, barulho... Bagunçou tudo agora. Bagunçou a frase agora. Acharam um bagulho no banco de trás. Plástico, lixo. Esses peixes são felizes. Eles não sabem nada do que é isso. Então eles não têm medo de chegar pra você pertinho. Não. De qualquer jeito, tem que agir com respeito. Por exemplo, esses sal aqui já pensam que eu provavelmente sou mais uma pedra aqui na água. Porque eles... Tá de boa. Tá de boa. Glebisson. Então você fala que essa trilha é mais fácil da ilha? Melhor de você andar do que a Atalaia. A Atalaia tem uma parte que é uma descida. Descida e depois se torna descida um pouco mais íngreme. Forma mais partes lá de lama, entendeu? O chão fica muito. Eu acho que o problema principal pra mim é lama. Esses dias foi sol, o dia de sol. Aham. Não tinha chuva. Chuvou um pouco mais. Ah, eu imagino como que passar quando tem muita chuva. Sim, sim. Oi, 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 oi. Agora vai. Quando afeta a parte de clima em relação à chuva, essas coisas. Aham. Aí também, dependendo da intensidade, não abre. Tem muitos fatores que podem mudar os planos da sua viagem. É, a temperatura. Eu não usei nada. É, porque aqui falou o cara aí, ó. Na ida da trilha, então eu acho que eu com certeza queimei um pouco. Em homenagem dos corais. Para salvar os corais. Lindo. Vale a pena, né? E mesmo trilha mais fácil. Uhum. Várias pessoas do nosso grupo não foram no final. Você sabe? Ah, é? Então era. Uma das minhas coisas chocantes, coisas que me surpreenderam quando cheguei na ilha. Que por algum acaso, a fama da ilha, do Fernando de Narônia, que eu ouvi, era tipo... Ah, paraíso das praias! Aproveita! Olha isso. Aproveita a parede da praia. Isso é Narônia. Narônia é bem mais rústica que isso. Sim, isso é verdade. Isso é turismo raiz. Oh, turismo raiz. É esse de andar aqui no meio da floresta, né? As pessoas falam que eu chamo Fernando de Narônia porque eu tenho nó em cada passo. Não pode isso. Não pode isso. Não pode isso. Não pode usar isso. Não pode ir para lá. Não pode fazer sozinho. Não pode ir sem guia. Mas por isso a gente tem esse paraíso. Se você vai deixar todo mundo ir aleatório, a gente vai perder todos os peixes e tudo. Nossa, eu passei agora uma peixe. Eu acho que mais do que um mês. Nossa, eu gostei. Chapeu da Olga. Usam bastante aqui em Moçambique. Esse estilo aqui, ó. Usam bastante. Gostei dela. Como bonita. Provavelmente eles estão com... É, tem um chapeuzinho bonito. Não, não. Não pega. Nossa, mas eu entrei no pânico. Só por tamanho maior do que minha perna. Isso é um animal. Tamanho maior que minha perna. Mais uma rua. Bem vazio e escuro. E olha. Um. Eletro bicicleta. Moto. Mais um. Sem muita proteção, na verdade. Não. Então tem muita segurança nesse lugar, hein? Isso é realmente outro assunto. Isso é algum outro nível. É. Bem nível alto que eu nunca passei antes na vida. E não. Eu não estou comparando com o Brasil agora. Com outras cidades. Não. Eu estou comparando com qualquer outra cidade que eu já visitei na minha vida. Hum. Essa é... Mas gostei do... Do... Da explicação. Do banco brasileiro famoso. E ele está aqui. Agora. Assim. Todas as noites. Todos os dias. Feito basicamente de madeira. Madeira. Tem câmeras. Claro que tem câmeras. Mas. Tecnicamente. Um banco. Protegido. Nesse nível. Nossa. Eu nunca vi. Na nenhuma país. E na nenhuma outra cidade. Mano. Já concluímos que esse lugar aqui tem muita segurança. Um. 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 Pessoas. Nem passa na cabeça das pessoas a olhar por dentro. Ou tentar pegar alguma coisa de dentro. Eu vi já tanta casas com as portas completamente abertas. E não só as casas. Pousadas. E hotéis. Nem fecham as portas na noite. Isso não acontece, não sei onde mais isso acontece, não acontece no mundo geral. Ao menos fechar a porta na noite você precisa no nosso mundo, né? Aqui na Aronha? Não. É diferente. A ilha é tão pequena que as pessoas falam que aqui mora 5 mil gente só, todo mundo ri... 5 só? 5 mil pessoas na ilha. Mas será que são muitas pessoas? São muitas pessoas, 5 mil? Geralmente eu conheço todo mundo. É, é fácil você conhecer muita gente. Oceano, nem passe na cabeça das pessoas pegar alguma coisa que não é deles. Pra onde você vai correr, você não vai sumir. Pra qualquer lado da ilha você vai, é claro que as pessoas vão te ver. Ou eles são todos anjos e santos, ou eles entendem que é pra sair da ilha não tá pra sair, você vai pegar algo de alguém. Porque você sabe, num lugar turístico, em qualquer país da mundo, em qualquer cidade, no sério. Você não pode deixar as coisas na areia... De qual? De qual, querendo assim? De deixar sua porta aberta. Você não pode deixar seu carro com portas abertas. Mas eu já fiz isso aqui várias vezes, porque eu já me adaptei, percebi que é todo mundo mais, e eu comecei a aproveitar essa liberdade. E isso encanta muito. Você realmente começa a se sentir muito mais aconchegante. Eu já vi várias vezes com isso. Mas como não ficar aconchegado num lugar que, ó, você deixa até carro na rua, sem trancar, mas só fechar as portas. É. Esse lugar te transmite uma certa segurança. Mas não é boa não! No meu país você não faria qualquer... Talvez num outro lugar, mas... Que não faria não isso. Eu tenho certeza que eu agora consigo dizer alguma outra cidade que eu conheço onde isso vai acontecer, né? Em geral eu quero dizer de verdade que as pessoas da ilha naraniense, eles são muito especiais. Eu percebi que eles são muito diferentes com seu próprio vibe, com sua própria alma. Sua própria vibe. Que eu já falei para vocês várias vezes. Eu tinha sorte para pegar a entrevista diretamente de um naraniense que mora aqui, trabalha com os turistas. E o naraniense é a ilha melhor do que sua própria casa. Tenho entrevista com ele para vocês. Olha só. Gente, agora vai ser entrevista única. Vocês nunca tinham nada assim. Eu nunca vi na minha vida alguém de Fernando de Naraniense. Agora imagina pegar entrevista... Como que é? Naraniense? Naraniense. Naraniense. Angelo, diz pra nós o segredo. Como que é ser de Naraniense? A melhor coisa do mundo. Porque existem lugares famosos mundialmente, mas eles são um pouco isolados da civilização. Então, eu como eu estou aqui desde pequeno, eu costumo falar o Brasil. Lá no Brasil não me faz falta em nada. Então, eu não sinto falta em relação ao continente. O que eu preciso eu tenho aqui. Um lugar de segurança, praia, natureza. É. E quando você vai no continente? Você vai pra quê? Pra visitar os familiares. Ah, pra visitar a família. Tem minha experiência. Alguém de Naraniense é alienígena. Olha, a pessoa que mora aqui e ama de verdade o lugar seu. O lugar, é. Tem que gostar, realmente. E quem vem de fora não costuma, porque Naraniense é isso, né? Natureza é praia, é mar. Aham. A tecnologia em geral lá fora não faz muita falta pra gente. Aham. Aqui é muito mais fechadinho. Eu já percebo. O dia inteiro, a internet, cadê a internet? É, a internet, a internet é complicado. A internet, pra quê? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Oi. Abraços, Naraniense. Muito obrigada. 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 Agora a gente vai saber, olha só, como que funcionam as coisas na cabeça e visão do Naraniense verdadeiro. Foi bem curioso, gente. Deixou a curiosidade. Próxima entrevista. Aham. Gostei do ver. Gostei do ver. Sim, a gente usa essa palavra para vários lugares lindos, mas aqui... Aqui você realmente encontra a paz. Esse ar mais limpo do mundo. Animais que se sentem livres e não tem medo de pisciar. Ok. Liberdade dos celulares. Gente, no início eu sofri, sim. Mas depois eu amei. Amei. Segurança inacreditável. E o pôr do sol tão lindo que você não acha as palavras. Nossa, mano. O lugar, mano. Olha aí. Olha. Parece uma foto. Olha aí. Parece uma foto com uma vista incrível. O pôr do sol. Nossa. Obrigada por existir, Fernando. O nascer do sol. Nossa, mano. Finalizou bem, Olguinha. Gostei demais, né? É... Mas é incrível. Perceberam o tão... O qual a segurança tem bastante nesse lugar que até ela diz que deixou o carro aberto. Deixou o carro com portas abertas de um dia para o outro. Mano. Isso... É algo raríssimo. Até para... Aqui na minha cidade. Você não vai fazer isso nem a pau, né? Não vai fazer isso se você gosta do seu carro. Não vai fazer isso. Mas é isso, família. Nossa. O vídeo foi tão... Foi tão top que até me empolguei lá dentro. Eu também tava me sentindo como se fosse um aventurado lá. Tava aventurar. Um aventureiro nesse caso, né? Aventurar lá Fernando de Noronha. Eu lembro que eu já vi... Já era junto a Fernando de Noronha. Que mostrou praias mesmo, né? Lugar incrível. Magnífico. Dá mesmo pra passar as férias. É daquele lugar que você vai pra relaxar. Puxar mais um ar, né? Puxar as forças. Mas é isso, família. Obrigado por terem conferido mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de deixar aquele vosso like e inscrever-se. Que é do meu maior agrado. Obrigado. Um forte beijo. Fiquem com Deus. Fooool!